Hum, é difícil resistir a essa tentação de origem italiana, que caiu no gosto do brasileiro. Descendente de italianos, Tamiris é formada em gastronomia. Fez especialização na Itália, onde morou vários anos. Ela criou a própria receita de lasanha à bolognesa. Eu, claro, não resisti e devorei a lasanha preparada pela Tamiris. A receita leva molho vermelho e molho branco, incrementado com queijo provolone. E você aí, ficou com água na boca? Então pegue papel e caneta, que a Tamiris vai nos ensinar a preparar a lasanha bolognesa. Vamos precisar de 400 gramas de carne moída, passada duas vezes no moedor. Um pacote de 500 gramas de massa para lasanha fresca. 300 gramas de mozzarela. Pimenta calabresa a gosto. Uma cebola pequena ralada e uma cebola grande picada em cubos. Noz moscada a gosto. Manjericão. Uma pitada de bicarbonato de sódio. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Sal. Orégano. Duas colheres de sopa de manteiga de leite. Uma colher de sopa de óleo de soja. 300 gramas de queijo provolone ralado. Duas caixinhas de creme de leite. 750 gramas de tomates cereja maduros. O primeiro passo para o preparo da lasanha é o molho vermelho. Então, fique de olho que a Tamiris vai revelar o segredo da receita criada por ela. A gente vai fazer um molho hoje com tomate fresco. Então, pode começar aqui, acompanhar aqui a Tamiris. Pode dar início, então. Lembrando que o molho acaba sendo o toque especial da lasanha, né? Sim, claro. Com certeza. Ele é o toque especial. E principalmente com tomate fresco, né? Que esse é o nosso diferencial hoje. Melhor que o molho pronto. Sim, melhor que o molho pronto. Pode seguir, então. Aquece a panela, né? Pouco óleo, né? É uma receita que vai pouco óleo, né? Pouco óleo, isso mesmo. Deixa aquecer um pouquinho. Então, deixar aqui o óleo de soja aquecer um pouquinho. Isso. Aí a gente vai acrescentar carne. Depois de selar bastante, a gente já vai acrescentando a cebola. Pô, a cebola já deu uma murchada, agora vai o tomate. Isso, a gente vai colocar o tomate agora. Por que você prefere esse tomate aqui ao invés de um molho pronto, por exemplo? Porque ele dá uma coloração mais bonita, dá um sabor bem mais acentuado de tomate. É totalmente diferente de um molho pronto. E diferente de um tomate tradicional. Sim, totalmente diferente. Porque o tomate cereja, ele tem um pouco mais de cor, né? De coloração, ele dá mais isso para o molho. Nesse momento aqui, aí você acrescenta um pouquinho de água só para controlar o cozimento. Só para controlar o cozimento, a gente vai colocar um pouquinho de água, tá? Bom, enquanto o molho vermelho está ali cozinhando, você vai para o molho branco. Isso, a gente vai fazer um molho branco bem diferenciado, que a gente vai finalizar ele com queijo provolone. Então, mãos à obra. Vamos lá. Lembrando, você vai usar aqui a manteiga, né? A manteiga, isso. Manteiga de leite, né? Uma colher de manteiga de leite. Coloca a cebola ralada. Ralada, né? Lembrando que lá você colocou a picada, né? E aqui, ralada. Para você não sentir tanto o gosto. É, no molho vermelho foi a picada, aqui a ralada. Isso, isso mesmo. Aí a gente vai entrar com a farinha de trigo agora, tá? Para dar uma fritadinha junto com a cebola. A farinha de trigo vai ajudar a engrossar, né? Isso, ela vai dar uma encorpada no molho. Aí agora a gente vai acrescentar o creme de leite. Creme de leite comum, né? De caixinha. Isso, de caixinha. A gente já vai mexendo. Aí faz isso aí até engrossar um pouquinho. Até dar uma engrossadinha. Bom, agora vai o provolone ralado, né? Isso. A gente vai colocar só a metade, porque a outra metade a gente vai porvir lá para cima da lasanha, tá bom? Hum, agora ficou com cara de queijo mesmo, né? Não, e o sabor é maravilhoso. Fica com aquele gosto de creme com farinha de trigo, né? Não, não fica, retira tudo. Porque o provolone, ele tem um sabor bem acentuado, né? Porque ele é um queijo defumado. Então, ele vai prevalecer aqui. Bom, e para finalizar o creme branco, vai a noz moscada. Com o fogo desligado, aham. Já coloca a noz moscada. É bom ralar ele na hora, porque o sabor acentua bem mais. Aí você pode colocar a gosto, tá? A quantidade que você gostar. Aí pronto o molho branco. Isso, prontinho. Enquanto isso, o molho vermelho já está bem adiantado ali? Já, já está quase pronto. Olha só. Olha ali, os tomates já estão dissolvendo. Isso, estão dissolvendo e começando a criar forma de molho. E bem vermelhinho, tá vendo a cor? Agora você vai adicionar aqui a pimenta. A pimenta calabresa. Isso, a gente vai adicionar a pimenta calabresa. Manjericão, a gente vai acrescentar. E a gente vai colocar o sal. Agora você usa pouco sal, né? Também, pouco sal. Porque o provolone, ele é bem salgadinho já, né? É, até uma dica, né? Para as pessoas evitarem muito sal aqui. Porque o queijo provolone que fez o molho branco já tem sal, né? É, e a gente tem que pensar também que a gente vai usar a mussarela ainda. Então assim, é toda uma agregação de sabores. Então você tem que pensar em todos. Senão, fica muito salgado. Fica muito salgado. E agora a gente vai finalizar com uma pitada de bicarbonato. Qual a função do bicarbonato, hein? O bicarbonato, ele é cortar a acidez. Ele corta a acidez do molho. Porque o tomate fresco, ele tem um pouco de acidez ainda. Bom, os molhos aqui, o branco e o vermelho já estão prontos. Agora começa a também, eles, a montagem. Isso, a gente vai começar a montagem agora. A gente vai iniciar com a base que é o molho branco. Então pode ir colocando aí para a gente ir. Então primeiro vem a base que é o molho branco. Isso, o molho branco. Que é o molho branco com provolone. A gente vai colocar uma camada agora de massa. Massa fresca, tá? Resfriada, no caso. Agora a gente vai acrescentar o molho vermelho, tá? A gente vai colocar uma camada agora de mussarela. Aí recomeça tudo de novo. Aí a gente recomeça tudo de novo, aqui novamente. Finaliza com orégano. Isso é a gosto, né? Depende do... Isso depende do gosto. Tem gente que não gosta de orégano, né? Aí é só ir para o forno. É só ir para o forno agora. Temperatura, você pré-aquece o forno, tá? E leva no forno, tipo, 20... 20 a 30 minutos. Enquanto isso, a Tamiris conta para a gente como é o consumo de massas na Itália. O italiano come realmente muita massa, como a gente pensa aqui, não? Sim, realmente come muita massa e come muito bem. A lasanha é um prato muito consumido na Itália? Sim, é um dos pratos bem consumidos na Itália. E assim, qual a diferença da lasanha que normalmente o pessoal come lá com essa que a gente conhece aqui? É a massa fresca. Bom, e agora chegou aquela hora gostosa da reportagem. Olha que tentação aqui nesse prato. Agora, só lembrando que aqui no Brasil a gente tem o hábito de comer uma lasanha acompanhada aí por um arroz branco. Mas na Itália não se come nada acompanhando a lasanha. Não, se come só a lasanha mesmo. Já é o prato principal. Já é o prato principal. Até porque arroz é carboidrato, lasanha tem carboidrato, seria... Dois carboidratos se batendo, né? Pode comer pura, sim. Purinha, gente, por favor. Olha isso aqui, gente, olha. É normal se lambuzar, né? Pode. Tem que se lambuzar, porque senão... Olha isso aqui. Isso é uma tentação, né? Parabéns, Tamir. Parabéns. Uma delícia. Vale a pena você fazer em casa. Agora, se come lasanha qualquer dia da semana ou só final de semana? Todos os dias, gente. Tchau, tchau, tchau.